Ae, voltamos novamente, agora nós vamos aí de sacrifício, frimeza, a música tem aí o título do nosso CD, também é super maneira e super energia na música e super simples, frimeza, valendo sacrifício! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 a Um abraço do Jovem Pan! Um abraço! Um abraço! Um abraço!